Música Vale a pena gente, é um passeio obrigatório aqui à Praça Minas Gerais. E nós estamos também na cadeia e câmara, a primeira do estado? Isso, aqui é a casa de câmara e cadeia. E quando que é a câmara que entra na história de Mariana e de Minas? Então, a câmara municipal de Mariana foi a primeira câmara de Minas, em 1711. Antes disso, Mariana foi a capital de Minas do Ouro e São Paulo, onde o cônjuge Assumar daqui governava a capitania de Minas do Ouro e São Paulo. Muita gente não sabe disso. Antes tudo pertencia ao Rio de Janeiro. Isso. Com a riqueza aqui, com a necessidade de ter uma administração própria, cria-se a capitania de Minas do Ouro e São Paulo. Isso, a capitania de Minas do Ouro e São Paulo. Então, São Paulo era coordenado por aqui. Isso, o cônjuge Assumar daqui do palácio governava esses dois estados. E aqui começou a câmara dos primeiros administradores da nossa primeira capital. Isso. Mariana, como foi a primeira vila das Minas Gerais, em 1711. Depois, ela foi vila. Era a vila de Nossa Senhora do Carmo, por causa da padroeira, do dia da descoberta. Depois, em 1745, o Dom João V a transformou, a vila em cidade. E deu de presente para sua esposa, a dona Maria Ana Dálsia. Então, ficou o nome de Mariana. Isso a partir de 1745. E quando que ela se torna a capital do estado de Minas e de São Paulo? Mariana foi a capitania de Minas do Ouro e São Paulo, ainda como arraial. De 1709 a 1711. E quanto que ela perde esse posto para Ouro Preto? É justamente em 1711, quando foi transformado em vila, se transferiu para a cidade de Ouro Preto e a terceira Sabará. Muito bom, gente. Vocês estão vendo como que a história de Minas é rica. E a gente vai continuar por aqui, visitando outros pontos importantes para o passado de Minas e do Brasil. Ler, obrigado, viu? Falou, Toledo. Toma sorte, hein? Um abraço. Via São Cipó Cidadania. Oferecimento Cindeac. O sindicato que é a cara do trabalhador. Eu estou aqui em Mariana e gostei de ver a cidade bem organizada e limpa. Belo Horizonte fica super organizada também por causa do trabalho dos garis e daquelas pessoas que limpam as nossas ruas, que são sindicalizadas ao Cindeac. É isso mesmo. Eles são protegidos por esse sindicato, que é a cara do trabalhador. E o Cindeac não abre mão de proteger o seu associado em todas as situações. Por isso, o Paulo Roberto, presidente, consegue as melhores negociações do Brasil. É isso mesmo. Condições de trabalho, respeito e tudo que quem trabalha na limpeza urbana em Belo Horizonte merece. E também quem trabalha em condomínios e empresas afins. Então, se você não é associado ao Cindeac, ligue para o telefone que está na sua tela e entre para essa grande família. Porque o Cindeac é a cara do trabalhador. Outra visita obrigatória aqui em Mariana é o Museu da Música. O professor José Geraldo vai contar isso para a gente. Tudo bem, professor? Muito bem, muito prazer. Professor, conta como que surgiu um acervo tão grande da nossa música barroca. Pois é, surgiu de uma iniciativa pioneira no Estado. Pioneira no sentido de que, até então, não se tinha essa preocupação de recolher um acervo tão importante. E ninguém tinha ainda tomado a iniciativa de buscar e pesquisar a existência desse material. Dom Oscar, já baseado na experiência acumulada pelo Kurt Lang, ele criou uma instituição para abrigar e proteger esse patrimônio. Como é que funcionou isso? Ele foi recebendo partituras e foi vendo a necessidade de agrupá-las e protegê-las? Essa foi a ideia. Ele começou incentivando a que as paróquias e outras unidades da Arquidiocese de Mariana pudessem oferecer aquilo que tinham, recolher aquilo que já tinham produzido e enviar para cá, para o arquivo Arquidiocesano. E quando que foi fundado realmente o museu? Oficialmente, ele foi fundado na década de 70, 1973, ele foi fundado nessa época. Mas já na década de 60, em 65, esse acervo começou a ser recolhido junto ao Arquivo Eclesiástico. E o que tem aqui hoje, professor? Bem, o museu, a origem do museu foram quatro coleções, basicamente. A primeira coleção, que é basicamente de música sacra, manuscrita, que é a chamada coleção Dom Oscar, ela contém uma enorme, uma grande quantidade de manuscritos musicais, de música sacra, que ele recolheu de todo o processo de liturgia que a igreja desenvolveu ao longo dos séculos. Junto a ele, vieram duas outras coleções importantíssimas, que foi a coleção do Seminário de Mariana e a coleção de Bandas de Música, que é também uma coleção muito extensa e que em muitos casos existem até manuscritos que são semelhantes à coleção de Dom Oscar. E, como quarta coleção fundadora, digamos, do museu, uma coleção de música popular, de música profana, digamos, que é uma coleção privada vinda de uma professora, de Conselheiro Lafayette. Não temos muito conhecimento a respeito da história dela, mas é uma coleção importante porque ela toma toda a produção musical já impressa, já para instrumentos, especialmente para piano, do final do século XIX até meados do século XX. Então, é uma coleção importante nesse sentido porque ela traz uma outra visão da música brasileira, mineira, etc., mas de uma outra forma, já uma música impressa, já uma música de maior divulgação, que circulava pelos lares e pelos estabelecimentos que apresentavam concertos e eventos e tal. Então, essas quatro coleções compõem a história inicial do museu. Depois disso, outras tantas vieram. Hoje nós temos cerca de 14, no total, acho que 14, 15 coleções, porque recebemos outras posteriormente, que estão em fase de organização, estão em fase de catalogação e tal. Mas, originalmente, foi a coleção do Oscar, a coleção bandas de música, a coleção vinda do Seminário de Mariana, que tinha uma atividade cultural e artística muito intensa, e essa coleção chamada Lavínia Cerqueira, vinda dessa professora de Conselheiro Lafayette. Mariana Cerqueira, vinda dessa professora de Mariana, que tinha uma atividade cultural e artística muito interessante. Gente, eu estou preparando tudo aqui para a receita da Aviação Sport daqui a pouquinho. E ganhei um grande reforço aqui na minha cozinha do programa. É isso mesmo, a Betanin lançou uma linha de esponjas para facilitar muito a vida da gente que gosta de cozinhar e de manter tudo limpo. Tem essa esponja multiuso, que é essa tradicional, que a gente usa para tudo praticamente na cozinha. Mas agora, as novidades são fantásticas. Essa aqui, por exemplo, é a Diamond, que ela tem pequenos pigmentos de cristais. É isso mesmo, para lavar aquela panela de alumínio, para dar aquela areada. Olha como é que essa panela está limpinha. A gente que gosta de tudo brilhando na cozinha, agora tem a Diamond para ajudar. E outra coisa que eu precisava na cozinha, gente. Alguma esponja para facilitar a minha vida com as panelas de teflon. Olha essa como é que está novinha. Eu estou usando essa aqui, que é a não risca da Betanin. Ela é própria para você usar nas panelas de teflon e elas ficarem assim, cada dia mais novas. Parece que você vai usando e ela vai ficando mais nova. Por quê? A esponja é própria. Lá em casa eu brigava muito, por quê? Você compra uma panela de teflon e rapidinho ela já está toda arranhada. Não dá para fazer aquela receita que você quer. Agora, tudo do jeito e tem ainda o lava-louça concentrado. Você dá um pinguinho aqui e vai lavar a panela. Vai ser útil demais, porque com pouco você lava muito. E tem ainda o pano de prato que está aqui. A Betanin tem muitos produtos para deixar a sua casa, a sua cozinha, cada dia mais bonitas e mais limpas. Eu agora vou terminar aqui para fazer a receita. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Legenda Adriana Zanotto